E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal 3DOS, hoje pra mais um vídeo. Hoje é um vídeo de review, mas se tá chegando agora, muito bem-vindo. Não deixa de se inscrever no canal pra acompanhar todo o conteúdo que a gente tá lançando aí toda semana. Se já conhece o canal, muito obrigado por estar de volta. Não deixem de deixar o like aí, que é muito importante pra nós. Pessoal, hoje eu vou falar desse cara aqui, Chaparral, do Marcos Macri e do Daniel Sanchez, né, que faz a arte, o Macri é o designer, dupla já aí, de vários jogos da MS Jogos. Chaparral, pessoal, tá entrando em financiamento coletivo agora, então esse vídeo, aquele vídeo de visão geral do jogo overview, review, onde eu vou falar do jogo, vou explicar as principais mecânicas, as principais ações, vou dar a minha opinião, o que eu gostei, o que eu não gostei, pra que tu possa analisar, ver se o jogo te agrada ou não e apoiar o financiamento. Essa aqui é uma cópia da primeira versão, o jogo na segunda versão já vai vir com algumas melhorias, né, vão ter as metas estendidas também. Pessoal, em Chaparral, os jogadores ali estão o quê? Estão disputando pelo oeste, estão tentando conquistar o oeste. Pra isso, nós tentamos conquistar objetivos. O jogo vai terminar quando, dependendo da quantidade de jogadores, pode ser de 1 a 4, tem modo solo, dependendo da quantidade de objetivos que o jogador alcança, dá o start e fim do jogo, ou quando acabam as cartas de diligências, que na verdade vão marcando rodadas no jogo. Então é um jogo de alocação de trabalhadores, planejamento, e aí depois a gente aloca e depois realiza as ações. Não vou falar muito aqui na introdução, mas vou deixar vocês verem aí então como é que funciona. Quer saber como é que funciona o jogo? Não era o detalhe da regra. Pra ver se te agrada, esse é o vídeo. Vamos lá conhecer então Chaparral. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé, que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem pessoal, então vamos aqui pro review do Chaparral, aquele vídeo que eu vou explicar de forma geral o jogo, da ideia dele, explicar alguma coisa, não entrar no detalhe da regra, pra tu entender como é que ele funciona, quais as mecânicas que faz dele, vou dar um pouco da minha opinião enquanto eu vou falando do que eu gostei, do que eu não gostei, e assim por diante. E em breve, como eu falei, vai ter o videozinho com a expansão, o que ela muda. Então é legal que tu tenha assistido esse vídeo, depois tu assiste o da expansão, pra ver o que a expansão acrescenta no jogo, tá? Então aqui eu preparei um setup pra dois jogadores, muda muito pouca coisa de dois, três, né? Dá pra jogar, tem o modo solo também. Mas, aqui a gente vai mostrar pra vocês como é que funciona então a ideia do jogo. Bom pessoal, como é que o jogo acaba? Qual é o objetivo do jogo? É completar sete objetivos, ou seja, se um jogador conseguir sete desses objetivos aqui, vai dar o start de fim do jogo, ou se acabar essas fichas de diligência aqui, que vão marcando as rodadas do jogo. Cada rodada vai saindo uma ficha. Então basicamente o jogo se parece um pouco com uma corrida esses objetivos, né? Tu vai ter que, vamos dizer assim, gerenciar tuas ações pra fazer o melhor combo possível de objetivos. Tem alguns objetivos que são os especiais, pra ganhar tem que ter conquistado pelo menos um desses. Numa partida, dois jogadores só tem uma cópia de cada, mas em mais jogadores tem duas cópias de cada objetivo. Então a ideia geral vai ser isso, né? Tu vai tentar, e os objetivos são os mais variados. Por exemplo, chegar a dez aqui na trilha de cowboy, coletar certa quantidade de recursos no final da fase dois, que é depois que tu fez tuas ações, e assim por diante. Jogadores recebem seu tabuleirinho, aqui marcando o minério de ferro e aqui marcando o ouro. Seus cowboys, aqui estão com o cowboy de outra cor, porque em dois jogadores, os jogadores nas duas primeiras rodadas, às vezes elas alocam um lugar e depois bloqueiam um outro trabalhador aqui. Daí tu vai fazer isso, então porque o jogo tem muito bloque, a mecânica principal é a alocação de trabalhadores. E os jogadores ganham também esses treze marcadores aqui, que vão ser utilizados aqui na questão de ganhar influência no tabuleiro. Aqui nós temos as fazendas, que sempre tem um Apache junto, aqui do outro jogador, os trilhos da ferrovia, essas aqui são as fichas bônus, os políticos, as moedas e a carta de evento. Muito bem. No início da rodada a gente vai pegar, existem seis fichas bônus, a gente vai embaralhar elas e vai colocar aleatoriamente nos números que estão aqui na diligência. Nesse caso, no 1, no 3, no 7 e no 9. O que essas fichas bônus são? Melhoram. Quem for ali vai ter uma vantagem, deixa mais interessante aquela ação. Essa aqui dá desconto na compra de fazendas, essa aqui tu ganha dois minérios, essa aqui tu ganha desconto na compra de um negócio aqui e essa aqui no forasteiro, por exemplo, te dá 10 de moeda. Aí tem uma que anda no cowboy, outra dá 5 de moeda e são bônus. Nós também vamos virar aqui a carta de evento, que normalmente ela piora alguma coisa, uma ação, ela prejudica uma ação. Então essa aqui no banqueiro, por exemplo, quando vem no banqueiro o jogador sempre ganha 10, não importa. Então o banqueiro tem uma vantagem e uma desvantagem nessa rodada. Então isso é legal, gostei, porque dá uma variada assim, às vezes tu tá muito pensando numa ação assim, ah, na próxima rodada eu vou lá no banqueiro e aí sai uma carta que te prejudica bastante, tu vai ter que mudar a estratégia. Eu gosto de jogos que tem essa questão de eventos, porque muda um pouco da regra, não fica sempre a mesma coisa, né? Então faz tu rever teu planejamento, acho legal. Muito bem, o jogo se dá em duas fases, né? É o início da rodada, onde a gente vai revelar essa carta de diligência, vai revelar a carta de evento, vai botar os bônus, que é isso que eu falei. Depois vem a fase 1, que é a fase de alocação. Então primeiro os jogadores vão alocar tudo e depois o jogador resolve as ações que ele escolheu na ordem que ele quiser. Tem outros jogos que fazem isso, né? Um clássico aí, por exemplo, o Stone Age tem isso, né? Tu vai alocando, depois que alocou, tu vai resolvendo todos os teus na ordem, depois o jogador que tu quiser, depois o outro jogador faz isso. Aqui é a mesma coisa. Então os jogadores vão ir alocando, né? O azul alocou, depois o vermelho vai alocar e vai bloquear, né? Na regra de dois jogadores, mais jogadores não tem essa do bloqueio. E assim os jogadores vão indo, vão fazendo isso até que eles tenham distribuído todos os seus trabalhadores ali, né? Ainda tem uma ação que é a ação do beco aqui, ó, que é esse cantinho aqui. O que acontece no beco? Tu vai poder copiar uma ação que um outro jogador usou ou bloqueou no caso de dois jogadores. Só que aí tu tem que gastar cinco dinheiro e regredir um aqui no cowboy, tá? O cowboy começa sempre em dois. E aí, pessoal, vocês foram ver, são doze ações diferentes, né? Então, falando rapidamente, assim, o que cada uma faz. Por exemplo, o xerife tu vai poder mexer na ordem das cartas de evento e ganhar a ficha de primeiro jogador, né? Em dois jogadores não tem isso aqui, em dois jogadores, na verdade, deveria ter uma moedinha de dez que vai acumulando aqui. Porque o primeiro jogador sempre muda no final da rodada. Tu nunca vai ser o primeiro jogador duas vezes. Se o primeiro jogador vier aqui, ele vai passar a ficha de primeiro jogador no fim da rodada. Esse aqui, o prefeito ganha a carta de diligência e aí ganha o bônus que ela tem, que pode ser um político, uma moeda. Pra que serve isso? O político está em alguns objetivos. Tem aqui a carta de diligência, dependendo da quantidade de jogadores, quem tiver certa quantidade ganha esse objetivo também. O banqueiro é o seguinte, uma coisa que eu não falei. Depois que a gente alocou, a gente vai poder distribuir até três influências, que são essas fichinhas aqui. Onde é que tu pode distribuir essas influências? Por exemplo, se eu aloquei aqui, no prefeito, eu posso alocar no um ou no cinco. Então, se eu não tiver no um aqui, eu posso botar. Aí, por exemplo, aqui eu posso botar no três ou no cinco. Como eu não usei o cinco lá, bom, de repente agora eu boto o cinco aqui. Ó, dois e três. Bom, dois e três, então sei lá, vou botar no dois. E eu posso botar de zero até três. Repara que eu ainda teria mais uma opção, né? Ah não, eu botei no beco, não teria, mas o vermelho teria mais opções. Tu bota de zero a três. Quando é que tu não vai botar, basicamente? Quando tu não tiver opção, porque tem que ser onde tu colocou. Por exemplo, ah, eu preciso colocar no oito só. E eu não botei num, né, num personagem que tenha o oito. Senão tu vai colocar todas elas, porque quando tu vem no banqueiro, tu ganha pontos de acordo com a quantidade que tu tem e também dos negócios. Por quê? A ação do tabelião é isso. Tu pode comprar um negócio onde tu já tem influência. Por exemplo, se eu vier no tabelião, eu posso, por exemplo, comprar aqui a charrutaria. Charrutaria por quê? Por dez. Aí eu vou mover isso aqui. Isso aqui é meu agora. E aí eu ganho esses pontos de prestígio que também servem pra o quê? Pra objetivos. Essa aqui é dois. Aqui tem cinco. E assim por diante. Aqui já posso falar uma coisa que eu não gostei muito no tabuleiro, que é o seguinte. Olha a numeração. Um, dois. Aí tu olha, ah não, o três tá aqui, ó. Aqui é o três. Aí é quatro, cinco. Aí tu olha aqui é o sete. Não, o seis tá aqui. Sete, oito, nove. Aí o dez tá aqui, o onze aqui, o doze. Então, não tá em ordem. Às vezes, nos primeiros partidos, a gente fica meio perdido procurando. Isso é uma coisa que eu não gostei muito. Eu prefiro que tivesse, olha assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Não sei. Me parece que ficaria melhor se fosse assim, né? Eu até entendo que o lugar não é a ordem do prédio, mas às vezes tu fica meio perdido procurando esses números, primeiramente nas primeiras partidas. Foi uma coisa que eu não gostei muito. Fazendeiro permite tu comprar as fazendas, as fazendas vêm com os apachas. O que o apache faz? Porque quando tu for no comerciante, que tu vai vender aqui, inclusive eu esqueci de botar os marcadores, vão os marcadores brancos aqui, que tu vai baixando, vou mostrar pra vocês. Em cada um aqui vai um marcadorzinho branco. Então eu vendi ovelha, tá valendo dez, bom, a próxima venda vai valer cinco. Quando esse marcador chega embaixo, ninguém mais naquela rodada vende, e depois ele volta. A mesma coisa pros outros aqui, por exemplo, o gado, né? E assim vai indo. Mas o que eu tava falando? O apache, aqui, ele dá um, enquanto tiver um apache na fazenda, ele diminui teu lucro. Inclusive pode ser zero, né? Dependendo do que tu estiver vendendo, pode ser maior ou menor o prejuízo que tem o apache. E aí, o general Custer, a ação dele é expulsar um apache de uma fazenda tua ou no tabuleiro. Parte sensível, talvez, do tema, né? Porque tu tá expulsando índios, talvez é uma questão, assim, né? Querendo ou não, de invasão ali, né? De expulsar os índios das suas terras e tudo mais. Pode ser uma parte um pouquinho mais sensível no tema, pra quem não gosta, talvez possa incomodar algumas pessoas. Assim como em outros jogos históricos, né? Muitas vezes temos essas situações, então, é uma coisa que é importante chamar a atenção. Chefe ferroviário, cada jogador pode escolher aqui um trecho de ferrovia pra preencher. E aí, o jogador começa, quando vem aqui, ele pode preencher quantos quiser, gastando os colonos que ele ganha vindo no colono aqui, né? Ou ir minérios de ferro. E aí, os jogadores vão botando aqui um marcadorzinho pra dizer, ó, tô construindo essa daqui. Cada um escolhe um dos quatro trechos. E aí, o primeiro é completar, ganha um bônus, o segundo ganha um outro bônus, e o terceiro assim por diante. E também tem bônus, assim, por exemplo, ah, se eu tenho uma fazenda de porco, e eu completo isso aqui, tem um dos objetivos que tem essa questão aí também de ter. Então, tu vai gastando ali. O minerador, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer uma troca aqui, ó, que é, tu vai ter aqui os teus cowboys, tá? Pra cada cowboy que tu tem, tu pode trocar um por um pro minério ou três pra um pro ouro. Só que tu não recua, isso aqui fica no lugar. Então, por exemplo, se eu tenho cinco, eu poderia pegar um ouro e mais dois minérios. Então, tu ia andar aqui dois minérios e um ouro na tua fichinha aqui pra marcar isso. Então, repara, tu não gasta ele, ele fica. Bacana também. A outra, se tu avança aqui no set, tu também pode expulsar, ó, tu descarta essa ficha e tu expulsa um Apache de uma fazenda. Tabelhão, já falei. O forasteiro, simplesmente anda dois nessa aqui. O colono, já falei, tu pega uma ficha de colono pra ti e bota na tua reserva. A dona do salão, tu ganha, tu anda um aqui e ganha dez de moeda e o general Custer, já falei ali, que vai fazer o quê? Vai expulsar um colono. Então, pessoal, tu vai alocando isso, um a um, planejando, vai ter aquele bloqueo que vai dificultar bastante a tua ação. Tu vai ter, ah, vou planejar, vou fazer isso. Aí o jogador vai lá e bloqueia, ele usa aquela ação. Se tiver em dois jogadores, ele coloca numa e bloqueia o que tu quer. Porque em dois jogadores, os jogadores vão ficar se marcando e isso vai acontecer bastante. Então, tá tendo a hora de estar atento ali, olhando bem, pensando bem o que tu vai fazer na tua ação. E é um jogo de fazer como? Saber usar bem, por exemplo, ah, eu quero comprar, mas eu não tenho dinheiro. Ah, então eu vou tentar ir no banqueiro aqui ou eu vou ir onde tem uma ficha bônus que vai me dar dinheiro ou eu quero construir. então eu vou aqui porque eu vou aumentar meus cowboys, aí eu vou no mirador pra poder trocar e ir no chefe roviário pra construir. Obviamente que isso é um plano. Se alguém te bloquear, tu não vai conseguir fazer isso, tu vai ter que ir pra outros lados ali, né? Então, é um jogo de gerenciamento. Eu gosto desse tipo de jogo onde tu tem que gerenciar, tem o bloco ali, né? A alocação de trabalhadores eu gosto bastante e tu vai te moldando. Como eu falei, os eventos são questões também que eu gosto bastante. Então, durante a fase 2 os jogadores vão fazer isso, vão colocar a influência das cidades, vão recolher ali o... vão recolher os seus trabalhadores e fazer as ações. E aí, claro, o beco tem essa parte de tu ter que pagar e perder um pouquinho aqui no cowboy, mas ele ajuda a tu não ter assim... Tá, não consegui fazer a jogada perfeita. Tá, mas com um custinho maior tu consegue fazer. Por exemplo, aquilo que eu falei, né? Peguei o forasteiro, peguei o minerador, mas não consegui pegar o chefe ferroviário. Bom, vamos aqui no beco. Eu gasto um pouco a mais, né? Se eu for o segundo eu já vou gastar um pouquinho a mais ainda, gasto mais um pouquinho de dinheiro, mas eu vou conseguir fazer a ação que eu queria. Então, o beco dá uma destravada com um certo custo, né? Aí, tu não pode usar ele nem no xerife e nem no prefeito, obviamente. Aí, tu não pode usar ele numa ação que tu também já tem. Eu não posso usar, por exemplo, se eu escolhi o minerador eu não posso usar ele no minerador. Então, pessoal, é um jogo de alocação de trabalhadores, ele é meio que uma corrida porque tu tem que conquistar os objetivos aqui, né? Ou, quando acabar o jogo conquistado um objetivo especial, então isso, o jogador não pode ficar tentando pegar só os mais fáceis pra ir rápido, não. Ele tem que se planejar pra conquistar pelo menos um dos especiais. E se tu faz esse gerenciamento bem, nas últimas rodadas tu consegue conseguir vários objetivos, porque tem objetivos que são instantâneos, por exemplo, esse aqui, ah, consegui a diligência, a quarta, né? Se estiver jogando, pega a carta. Esse aqui é no final da fase 2, terminei minha fase 2, eu bati os pré-requisitos, beleza, é meu. Tem outros que tu tem que gastar, né? Ah, tem que gastar ouro aqui, por exemplo, pra conquistar e assim por diante, tá? Uma coisa importante falar, tá, pessoal? Essa aqui é a primeira versão do jogo, não é a versão do novo Kickstarter, por exemplo, as fichas não estão desenhadas atrás. Na próxima versão agora que vai estar no Kickstarter vai ter desenho nas fichas atrás, então vai ser uma versão bem melhorada, tá? Então, pessoal, essa aqui é a ideia geral do Chapa Hall. Gostei do jogo, jogo de alocação de trabalhadores, bem estratégico, dá pra fazer bastante combo, bastante bloque, só que jogo legal. Tem essa questão da pontuação não ser uma pontuação contínua, ser uma corrida, aí eu vou dizer sério, não é uma coisa que tanto que eu gosto em jogo, eu prefiro já quando é administração de pontos e tudo mais, mas acho que encaixou bem no jogo, ficou um pouco diferente, assim, acho que fica legal, aí tem que ver o teu estilo, o que tu prefere, se tu te dá bem com esse tipo de mecânica, mas eu acho que vale muito a pena conhecer o Chapa Hall. Certo, pessoal? Então tá aí, o que eu gostei, como é que funciona, algumas coisas que eu não gostei também, que eu falei ali do tabuleiro, aquela questão sensível do tema também pra gente cuidar. Espero que tenha ajudado vocês a esclarecer dúvidas sobre o Chapa Hall, conhecer um pouquinho mais do jogo. Fiquem ligados, então, que em breve vai sair um que eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar o que a expansão acrescenta no jogo, certo? Valeu, galera, aquele abraço, até mais!